Fala rapaziada do Whatsapp, estou aqui no jogo chamado A Difficult Gaming About Climbing É, exatamente mano, é aquele tipo de jogo que você fica com raiva, desiste, joga o mouse bem longe É isso mano, eu já tentei jogar alguns jogos desse estilo, mas geralmente era uma desgraça, sou muito ruim nesse tipo de jogo Tá ligado? Mas esse aqui, pelo que eu vi, parece ser mais fácil, entre as, eu não sei né É, eu vi esse jogo aqui no canal do BRK e Cedu, e é isso mano, vamos começar aqui o jogo aqui das dificuldades Ó, temos aqui a mãozinha do boneco, nossa é muito sensível mano Pegou a outra Tá, eu meio que tenho que dar um impulso, ah, eu acho que o espaço ali também, ah, assim é bom Aí beleza, mano, esse negócio aqui com certeza vai deslizar né, se eu, então vou pegar só no que tá seco mesmo, que tá molhado Não é muito bom não, ah, nossa velho, ele dá tipo um impulso Tô com medo de pegar nesse pneu e cair, pega aqui, isso, não, pega aqui Boa, tá mano, até agora tá fácil, eu só tô segurando com muita, muita força, né Beleza, beleza, ó, suave, suave Aê, boa Nossa velho, como é que vai ser aqui? Ah, provavelmente eu tenho que descer Pega, não, pera, calma Aê, boa, boa Nossa mano, é muito, eu não sei como que eu falo e jogo ao mesmo tempo Vai desgraça, pega nesse Tô com medo de acabar a estamina do boneco Pega Isso, no tronco, no tronco, pega no tronco Lá ele Nossa mano, mas dá muito medo Tá, qual que eu solto? Eu acho que é esse que eu solto É isso Mano, não vai dar pra pegar lá nem a pau não Não dá não, não dá não Não, não dá não Gente, ó caralho É pra cá mesmo, é pra cá mesmo Será que eu tenho que tipo me lançar pra direita? Tipo assim, tá ligado? Não, 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 pera, pera, pera Só se eu Não dá, não dá, não dá, velho, não dá Não dá, não tem como Tá, pegar aqui Quase Eu acho que se eu ficar bem aqui na pontinha, ó Pegar assim, acho que dá Isso, isso Pô menino, tá doido Ai caralho, nossa mano Eu acho que eu nunca avancei tanto num jogo desse Que vai virar, né, velho Oi Oi, peguei Pega na planta, pega na planta Solta esse lado Pegou aqui, pegou aqui Não, tá falando pra descer, velho Pra onde? Não faz sentido eu descer Vou pegar nessa placa aqui, não Ai, era pra cá mesmo Caramba, mano Provavelmente é pra cá Não, calma, calma Tá falando que tem um danger ali, né Vou tentar me jogar assim, ó Ah, não Não, minha pau Ah, não Ah, não, velho Caramba, mano Eu avancei isso tudo pra nada Eu acho que eu peguei o jeito Porque minha mão já tá cansada, tá ligado? Ai, pegou, 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 pegou Tá, mano, agora aqui que eu não Eu não sei se eu desço Será, velho? Se eu descer aqui Eu vou só ver Não, não Ah, já volta pra lá Não é, não é Caramba, mano Minha mão já tá cansada, velho Não dá, não dá, não dá, velho Não dá Não tem como Eu não sei Eu não sei como é que chega lá Se eu for nadando pra cá Só pra curiosidade, assim Vai que tem outro caminho Sei lá Ah, não Acaba aqui Olha o jeito que esse boneco nada, velho Eu nunca vou conseguir passar dali, velho Eu não sei como é que é Deixa eu ir pro outro lado aqui Só pra ver o que temos Não vai ter nada, não Tô vendo aqui só de besta mesmo Aí, chegamos aqui A estaca zero Mas pelo menos eu cheguei muito rápido lá, velho Minha mão tá cansada já Só de chegar aqui já tá cansada Ó, aqui Foi onde eu caí Tá, mano Eu acho que eu tenho que meio que me balançar Eita, desgraça Não, peraí, calma Vou pegar mais aqui Um Dois Três Não Nossa, velho Ah, não, velho Não acredito, não Tá, mano Eu vou pausar e vou tentar chegar lá de novo, tá Porque senão Vai ser impossível, mano Vai ficar muito longo o vídeo Caixa eu eu Depois de uns cinco minutos Subir nessa desgraça aqui E vamos tentar, né, mano Provavelmente eu vou cair Porque eu não aprendi ainda Como é que faz isso Tá Eu não quero dar kit Ou ainda eu vou tentar várias vezes Vou tentar me balançar assim, ó Isso Isso, caralho Eu consegui Beleza, beleza Tamo vivo Tamo vivo Não sei como Mas tamo vivo Nossa, mano Aqui é muito pequenininho Não, pera, pera Não Nem a pau Nem a pau Que eu caí aqui, velho Que vontade de viver Agora eu estou Vem, meu amigo Descontar Vem, meu parceiro Aqui é easy agora, mas Porra, meu amigo Aqui eu faço uma Eu, mano Não sabia Eu jurava que não ia cair, velho Que é chato Aqui é a única parte que eu acho chata até agora Assim, difícil Eu passei já Peguei, caralho Que é chato também Ó, foi fácil Pegando as plantas O cara que fez isso aqui, viu É amaldiçoado Eita, cara Eu me joguei muito Tá, mano Se eu cair aqui agora Vamos descansar aqui a mão Porque depois, mano Se eu cair nessa merda aqui Eu queria muito que ele pudesse ficar Tipo, pegar um checkpointzinho, sabe Mas, mano Eu não boto fé, velho Mas é rápido Eu acho que é uns 2, 3 minutos Tá ligado Eu me joguei assim Isso, caralho Pera Acho que agora dá Ai Isso Caralho Meu Deus Meu Deus Eu tô muito Acima da onde Eita, caralho Pera, calma Isso Boa, boa Ai, 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 ai Calma, calma Calma, calma Calma, calma Meu Deus do céu, velho Eu vou muito cair Eu acho que eu tenho que segurar Tipo, né Ó, eu acho que eu tenho que segurar Com a esquerda Nessa pontinha aqui Pegar Com a direita Nessa E subir E subir, mano Isso Assim Bem de boa Isso Isso Boa, caralho Ai, velho Vai quebrar isso aqui, né Vai muito quebrar Não Não, não, não Nossa, velho Eu não acredito Que eu cheguei até ali Ai, mano Mano, só de eu ter chegado ali Mano, dava muito pra não cair, velho Um lado pro outro É isso Nossa, eu tô bom Aqui eu tô bom Aqui eu tô pegando já o jeito Foda esse negócio de deslizar, mano O cara foi muito paia, tá ligado Faltando força, mano Na mão dele E na minha Isso Caralho Pegou, pegou, pegou Ah, subi Pra mim Essa aqui é a parte mais difícil Caralho, mano Mas vai ter que pegar muito na pontinha Isso Perfeito 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 Nossa Já era Já Elvis Caramba, mano Eu não acredito que eu cheguei até aqui Pô, agora eu não sei, né Tem que cair nessa água aqui? Tá Nossa, mano Mano, eu não acredito que eu consegui passar Tá, provavelmente eu tenho que subir nesse tronco aqui É isso Vamos lá Eu tenho muita certeza que se eu cair aqui Game over pra mim, né Eu tenho muita certeza disso Então, peraí Ia, rapaz Eu acho que ali é um tronquinho, ó Acho que essa parte aqui é um tronco, ó Isso Isso Aqui Não, 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 não Pera Pegando essa bosta aí Ai, caralho Não, pera Volta, volta, volta É aqui mesmo Não, mano Essa porra dessa água tá me atrapalhando pra caramba Não, não tem coisa Não tem força Ah, tem a planta, né, ó Acho que é a planta, talvez Eu acho que é a planta Calma Acho que é aquela plantinha ali, ó Isso, caralho Não, 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 não Não Nossa, véi É muito difícil, mano Tá, mas calma, ó Vou tentar O perigo pra mim é aqui, ó Essa bosta desse tronco aqui Que eu acho que se eu vacilar Tá ligado? Tá vendo que a água, tipo, meio que Atrapalha, mano Aí, boa Boa, 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 boa Pega nessa bosta desse tronco Nossa, mano Olha isso Não Ah, mano Não, não, não Eu não vou Eu não vou arriscar, mano Tá, eu cheguei já até aqui Eu acho que já temos um mérito nisso, né Se vocês quiserem Eu tento trazer outro vídeo Mas acho que não, mano Porque provavelmente eu vou cair Eu não quero começar do zero, tá ligado? E eu acho que foi o máximo que eu já, tipo, avancei Em jogo desse tipo, tá ligado? Então, cagar as minhas jogadas E eu acho que eu vou fazer isso agora Deixa quieto, vai Agora eu voltar aqui pra água Ficar aqui na água aqui mesmo E é isso, mano Esse foi A Difficult Game A Difficult Game About Climb Espero que vocês tenham curtido E é isso, mano Esse aqui foi o máximo que eu consegui, tá? Não vou finalizar Mas é isso Muito obrigado e tchau E aí A Difficult Game A Difficult Game E aí 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 Tchau.